Legendas por TIAGO ANDERSON Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar também que no caso é o Pops Playtime Inclusive, se você ainda não viu, eu recentemente postei a minha gameplay aí jogando pela primeira vez essa bagaceira aqui no canal E foi uma das experiências mais fantásticas e assustadoras que eu já tive recentemente Então corre lá pra ver, você não pode perder essa bagaceira, véi Mas enfim, senhoras e senhores, como não poderia deixar de ser, qualquer coisa aí que se torna popular acaba virando um mod de Friday Night Funk E nesse caso, o antagonista principal aí do primeiro capítulo de Pops Playtime, que no caso é o Hug Wug Ele se tornou um oponente aqui no Friday Night Funk também, você esperava coisa diferente? Eu também não Então eu decidi juntar aqui diversos mods aí relacionados a esse personagem misterioso e macabro E hoje veremos alguns deles aqui junto com... Oh! Oxi! Enfim, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos partir aqui direto pro que interessa, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e pra ajudar não só na divulgação desse vídeo Como do próprio canal também E se inscreva aqui se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Sem mais enrolação, senhoras e senhores, preparem os seus brinquedos E vamos partir então direto pro que interessa Eu não sei porque eu mexi no boné, foda-se Bom, senhoras e senhores, finalmente estamos aqui na tela de título Do primeiro mod que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui Relacionado ao nosso querido Hug E esse aqui, inclusive, é o mais popular de todos É o mais conhecido E o que provavelmente vai ser atualizado aí conforme os dias forem se passando, tá? Como vocês podem ver, a tela de título não tem absolutamente nada de novo Então, não tenho nem por que comentar isso aqui pela quadragésima, quintagésima, nona vez, tá ligado? Só que aqui no caso já vemos que a imagem de fundo tá diferente, ó Tá bem bonitinha No caso temos aqui o Hug naquela parte de perseguição lá do Pops Playtime, né? Que é a parte que provavelmente deve ter tirado a sanidade mental de muita gente que tava jogando, né? Uma das partes mais difíceis e aterrorizantes dos jogos atualmente de terror, né? Mas enfim Vamos lá então, vamos começar aqui no Storm Mode, tá? Até onde eu sei, parece que isso aqui só tem uma música mesmo Que no caso é a Playtime E o nome da semana é Hug Wug e Quer Brincar, tá? Eu já vou explicar pra vocês quem que é Hug Wug Se você não conhece E eu recomendo que você conheça Porque é da hora É bem massa a história por trás do Pops Playtime Mas enfim Então vamos lá, eu vou no hard aqui porque hoje eu tô selvagem Hoje eu quero... Ai! Nossa, eu bati no monitor, velho Não sei como não quebrei essa porra E vamos lá Começou aqui, velho Começou firme e forte, tá ligado? Já tô reconhecendo esse cenário Que no caso é a última sala antes da perseguição aí com o Hug, né? No caso o nosso objetivo no jogo original é abrir aquela porta ali atrás Pra tomar um jump scare desse filho da puta sair correndo Tem até escadinha que a gente sobe lá pra fazer aquele puzzle maldito, velho Então vamos lá Adorei a voz dele, meio distorcida Achei bonito Robusto Belo sorriso Colgate Nice Maravilha Não sei se essa música vai ser muito difícil Mas já começou bem Essa música tem uma vibe meio FNAF, né? Ela não sei explicar, tá ligado? A pessoa do nada do demônio começa a cantar Eu acho engraçado esse tipo de situação Vamos lá Jogo de setinha Bora Cara, a música tá muito bárbara, velho Eu adorei os detalhes do cenário, né? No caso é exatamente o cenário do game, velho Ui, errei uma nota imbecil ali Errei uma nota muito imbecil Cara, o design dele tá muito foda Tá bem fiel, tá ligado? Mas também tá bem característico do Friday Night Funk Ainda não tem nem muito o que complementar Só faltou mais pelinho aí Seria legal se eu tivesse com aquela máquina lá que estende as mãos, tá ligado? Bárbara, velho E a música é bem longa Apesar de ser uma música só É bem demorada essa porra, hein? Vamos lá Nossa, muito foda Muito foda, ó Olha esse beat, mano Tomara que não tenha jump esquerda no meio da música Senão o bagulho vai ficar louco, velho Por enquanto tá safe, safe do Biroleib Bem fácil a música, velho Bem suave na nave, velho Não tem mecânica Eu não preciso digitar um TCC aqui no teclado Tá maravilha Tá ótimo, velho Cara, como que eu errei essas notas? Eu tenho que ser muito imbecil, tá ligado? Olha a expressão dele quando ele tá segurando a nota, velho Olha que massa, velho Quando ele tá segurando a nota da direita lá, ó Vai ficar com um puta zoião, mano É muito bom, velho Acho que o fato de ser um brinquedo deixa ele mais desconfortável ainda de ver, né? Tudo bem, não tem problema Eu aceito Eu passei por coisa pior Cara, a música é muito boa, velho Essa música é fantástica, velho Já falei daí já Já amei essa música aqui Let's go Let's go Let's go Quase full combo Só errei três notas, velho Já era Maravilha Tô de parabéns, velho Por esse desempenho Nossa Cinco segundos Mas a música não acabou ainda, velho Sambinha do nada E acabou Acabou o mod, sério, senhores Eu acredito Bom, eu baixei essa versão hoje, tá ligado? Acho que não tem realmente nada aqui É, realmente, infelizmente, só a playtime, tá ligado? Cara, a música é muito boa As animações são, tipo, impecáveis, tá ligado? Só que faltou coisa, né? Faltou, tipo, o mod inteiro Que eu tenho certeza que vai ser atualizado E vai ser completo aqui, tá ligado? Mas, enfim Esse foi o primeiro, tá? Eu tenho bastante mais pra mostrar pra vocês Então nem vamos perder tempo Vamos partir pro próximo Que, no caso Eu não sei qual é Mas vocês vão descobrir agora Bom, senhoras e senhores O nome desse segundo aqui é Hugwug Pops Playtime, tá ligado? Eu sei Pouco criativo, mas, enfim Começou da mesma maneira Exceto que a música é literalmente a mesma Do jogo original E tem o servidor do Discord Agora umas opções aqui embaixo Mas, enfim Não sei se vai ter algo no Storm Mode aqui Eu sei que esse aqui é diferente do último Ah, legal Já começou diferente Hugwug Pops Playtime Wug, na verdade Wugw Pops Playtime O nome do oponente é Hug, né? E ali em cima tá Pops Playtime, tá ligado? Então já começamos bem aqui Vamos na dificuldade hard Porque agora é hora de brincar Já dá pra ver que ele tá bem diferente E bem mais grotesco também, aparentemente Vamos lá Vamos dar uma olhada Caralho, que da hora O Boyfriend tá com aquela máquina das mãozinhas, velho Que eu falei Que massa, velho Dá pra fazer um hi-fi nele, né? Ia ser divertido Mas sim Essa sala aqui, no caso, a gente tá É a mesma sala da outra batalha Só que de outro ângulo, né? Agora tem a máquina de brinquedos E é literal... Eita porra! Cara, que rápido Nossa Olha isso Cara, quase morri logo de cara Nossa, voz grossona Ah, agora eu gostei pra caralho, velho Só que a música tá bem rápida O olho deve ficar branco uma hora, velho Adorei a acreditividade deles terem colocado literalmente um JPEG da porra da fase, velho Mentira, eu tô sendo irônico, tá? Não gostei muito disso não, mas... Faz parte, né? Faz parte Nossa Senhora Cara, quando eu errei A namorada, ela deu um carpado lá pra cima Ó, as mãozinhas, velho, pra cima As mãozinhas, ela estica, velho Que massa Cara, aí o ícone dele ali embaixo Ah sim, tá bem feito, tá ligado? Só que eu não sei Parece que ele tá meio pequeno comprado com a gente Eu sei que tá meio de longe E aí, meu nobre Cadê a música? Cadê a música? Deixar só ficar te observando? Vai olhar pra minha cara? Vai dar um sorriso? Colgate Vai, sorrisão, sorrisão Vai, dá um sorrisão A galera que fez esse motivo Ah tá, eu já achei que eles tinham esquecido que tem uma música tocando Porque isso aqui é um jogo de música, né? Não é um jogo de... Não é um simulador de observar um bicho do demônio, né? Mas tudo bem, tudo bem Essa música tá bem baixinha, na real Não sei se é só pra mim Oh, shit Tá rápida pra caralho agora Pelo menos eu tô perto do final Gostei do movimento das mãozinhas Tá bem bacana isso aqui Eu nem sabia que a máquina ficava desse jeito Pra mim o cara ficava, tipo, com uns bracinhos, assim, na máquina Sei lá, véi Meio bizarro Mas enfim, tem um vídeo próprio que mostra lá no jogo, né? Ah, esqueceram que tem música de novo Vou ficar tocando um nananenê nessa porra, véi Bacana, cara Eu não achei de todo ruim, não, tá ligado? Não é melhor que o primeiro Mas eu não achei de todo ruim, não Achei bacana, achei legal É, a música ela é meio parada, paradona, tá ligado? Mas enfim Será que tem alguma coisa no tutorial? Vamos ver se tem alguma coisa no tutorial É, o jogo morre, tá ligado? Ah, legal, eu ainda tô com a máquina, pelo menos Eu ainda tô com a maquininha Mas aparentemente o tutorial é exatamente o mesmo, véi Tem alguma coisa no freeplay aqui, meus nobres? Será que tem? Eu não sei se a animação de morte vai ser diferente aqui Eu nem cheguei a testar no outro mod, mas enfim Ok, tem duas por algum motivo aqui, tá ligado? Deve ser a mesma, porra Provavelmente deve ser a mesma, véi Não sei, vai que a primeira é... Deixa eu morrer logo de cara Só pra ter certeza se não vai ter Mas eu acho que não vai ter, tá ligado? Pra mim não faz muito sentido Porque esse mod é literalmente só isso que tem de adição Então, enfim Os caras esqueceram da música de novo Foda-se, véi Mas tá bem feito, tá bacana isso aqui Tem potencial, mas ainda tá uma versão Beatbox, véi É, realmente não tem Mesma animação de morte Mesma música Por algum motivo o Boyfriend foi lá pra casa do caramba Enfim, esse foi o segundo mod Vamos dar uma olhada no terceiro agora Bom, senhoras e senhores Vocês sabem muito bem aí Que nenhum mod que se preze É um mod de verdade Até receber a sua versão de Friday Night Funk HD Que, no caso, é o que veremos aqui neste exato momento Friday Night Funk HD vs. Hug Tá ligado? Então Só que vai ser bem rapidinho Eu não vou tocar a música inteira Os 4 minutos de novo É só pra dar uma olhada nos visuais aí Pra ver se tem alguma coisa interessante Diferente Enfim, é basicamente isso Já tá bonito pra caralho Ele tem umas manchas de sangue agora Tá ligado? Dá pra ver que ele fez um trabalho bacana aqui, véi Mas o fundo parece ser exatamente o mesmo Tá ligado? É literalmente só uma mudança de personagem mesmo E agora ele tá com uma babinha, tá ligado? Ele tá com uma babinha, pelo menos Eu vou aproveitar e ver se a tela de Game Over muda aqui também Porque eu não vi, né? Como o mod é exatamente o mesmo do último Só que os visuais diferentes Nossa, mas as animações estão tão mais podrinhas, tá ligado? Nossa, tá muito podrinha as animações, tá ligado? Ele mal se mexe, véi Que dó, mano Eu vou morrer aqui, tá ligado? Eu não sinto vontade de cantar dessa vez Vamos ver se vai ter alguma coisa Ok Maravilha Isso aqui definitivamente não tá nem um pouco quebrado Bem acabado Maravilha Parabéns Uma palma de salvas Pra quem fez esse mod Senhoras e senhores Se preparem Porque esse aqui vai ser do caralho Tá ligado? O que que acontece, galera? Esse aqui, apesar de ele utilizar o mesmo mod como base Ele tem uma pegada completamente diferente Tá ligado? Vocês vão entender o porquê Eu vou direto aqui no Freeplay Esse aqui eu já vi, no caso Porque eu achei maravilhoso E se liguem como que vai funcionar isso aqui Olha que bacana, véi Isso eu achei muito do caralho, véi A música é a mesma Como vocês podem ter percebido Mas, ó Olha que da hora, tá ligado? O bagulho é em primeira pessoa E tem os bracinhos que esticam ainda, véi É muito foda, véi E ele tá com o microfone do Silvio Santos, pelo visto, né? Porque não... Ah, não Ele tá segurando o microfone Agora que eu vi, véi Cara Desculpa Isso aqui tá melhor do que o outro, véi Isso aqui tá mais criativo do que o outro, véi Vamos dar uma olhada Nossa Bicho feio do caralho, véi Ó Ele tem dente dentro do dente dentro do dente, véi Feio demais, mano Só que a versão Minus dele, né? No caso, a versão Minus é a versão inspirada no ícone Cara, que da hora os bracinhos pra fora, tá ligado? E meio que a gente tá... Eu acho que a gente tá na frente do duco de... Ah, não A gente tá na frente da sala da Pops, né? No caso daquele corredorzão que ele cai e morre Morre, né? Muito foda Muito foda, cara Parece um cu gigante Mas, cara Isso aqui eu achei muito criativo Eles reutilizaram a música Só que eles deixaram, tipo Completamente diferente a parada A vibe do bagulho é muito diferente É muito da hora, tá ligado? Ó, ficou escuro, véi Caralho, tem esse efeitinho também Enfim, muito bacana, tá ligado? Se ele tivesse feito numa versão do Pop original Tipo, sem ser a versão Minus dele Ia ter ficado mais pica ainda, tá ligado? Mas, enfim A música por si só é a mesma Então eu não preciso ir por completo aqui Mas... Alguém apagou a luz e agora acendeu de novo Muito legal isso aqui Eu amei essa porra Mas vamos ver os próximos aqui Porque tem muita coisa pra ver ainda Bora lá Bom, senhoras e senhores Temos agora aqui O Sunday Night Playtime, tá ligado? É legal que eles fizeram uma adaptação No nome do mod Pra combinar melhor com o Pop's Playtime Só que a tela de título é exatamente a mesma Então não tem muito o que comentar aqui E a música, inclusive É a música do mod, tá ligado? Então eu espero que no caso Tenha algo diferente aqui Ok, tem a Playtime Só que... Tá, o bicho tá diferente O bichão tá diferente O abraceiro tá diferente, tá ligado? Agora ele parece um monstro de FNAF Literalmente, véi Mas enfim Vamos dar uma conferida nisso aqui Eu acho que isso aqui deve ser só um recolor Do personagem, provavelmente É literalmente só um recolor Olha que bacana, véi Muito bem feito Diga-se de passagem Dá pra ver os bugs Toda vez que ele se mexe Mas cara, eu gostei, gostei No final das contas eu gostei, tá ligado? Tem umas manchinhas de sangue no dente agora Ele parece que ele tá com um traço bem mais refinado Com microfone agora Diga-se de passagem amarelo Caralho, ó Nojentado Mas cara Essas partes aí que ficam aparecendo Broxou um pouco, tá ligado? Não vou mentir Deu a broxadinha, tá ligado? Deixa eu ver se agora Pelo menos a Tad Game Over funciona Mas é basicamente isso Dá pra ver até no rádio lá O bagulho bugando, véi Que negócio estranho da porra, véi Enfim É sobre isso e tá tudo bem, senhoras e senhores Achei que ia ser outro mod aqui Mas é literalmente o mesmo Só que recolorido Tá ligado? E redesenhado Meus parabéns Vamos pro próximo Bom, caso vocês tenham ficado curiosos aí Pra verem melhor aí A versão Minus desse personagem Eu baixei esse mod Minus aqui Só pra mostrar rapidamente pra vocês Tá ligado? Porque não custa No caso Eu acredito que eu tenha falado No meu vídeo lá Do Suicide Mouse Tá ligado? Que a versão Minus É uma versão mais simples Inspirada na beta Mas algumas pessoas me corrigiram No caso a versão Minus É uma versão inspirada No ícone ali embaixo Tá ligado? Vocês sabem que esse ícone aí No caso do Boyfriend E o do próprio Hug Ele é exatamente Tipo como no mod original Tá ligado? Do Hug Só que aqui no caso Os personagens também Estão da forma do ícone Tá ligado? Só que esse aqui Tá toscão Porque o cara literalmente Só pintou ele de azul Tá ligado? O outro tava muito mais bonito Esse aqui tá toscão Tá toscão pra caralho E obviamente Os personagens Minus Já existem Na namorada E o do namorado Enfim é isso Foda-se Versão Minus do maluco Vamos pintar ele de azul E acabou Tá ligado? Foda-se Literalmente é isso Tá ligado? Mas é É sobre isso Vamos pro próximo E agora temos aqui O Friday Night Hug Senhoras e senhores Também traduzidos Pra abraço de sexta-feira à noite Tá ligado? Mas enfim Vamos dar uma verificada Porque isso aqui Aparentemente é completamente diferente Desses outros que a gente viu Tá ligado? E já dá pra ver pela imagem ali Que o Hug Tá com fome E ele quer comer Eu não disse o que Tá ligado? E o Boyfriend Ele tá assustado do outro lado Maravilha Maravilha Nossa a imagem muda Eu acho muito estranho isso Tá ligado? Eu não sei Por instinto Eu já vi aqui direto No Freeplay Tá ligado? Mas enfim Temos só uma música aqui Que no caso é a Freehugs E ele definitivamente Tá aparecendo agora Um personagem Bendy and the Ink Machine Tá aparecendo o próprio Bendy Ou de Cuphead Não sei como você preferir Vamos dar uma olhada Nessa música aqui Essa aqui parece interessante Caralho Que bagulho estranho Toscão mano Por que ele tá chumbando o ar Tá ligado? Mano Que bagulho esquisito Da porra Tá ligado? Mas assim Eu gostei que tem alguns Easter eggs no cenário Tá ligado? No fundo Tem a máquina de brinquedo Tem o Among Us Do lado esquerdo ali Dentro do encanamento E ali do lado esquerdo Embaixo tem o gato Nossa O maluco só berra Foda-se E tem um ovo ali Do outro lado Que eu acho que é outro Brinquedo também Não tenho certeza Cara Um bagulho assustador É que a máquina de brinquedo Fica te olhando Tá ligado? Eu só vi isso depois Que tipo Eu já tinha gravado o vídeo Mas tipo Claro que a máquina Fica olhando Fica te observando Ah legal Tá com tremedeira agora Você quer um remedinho Pra acalmar Mas essa música é diferente Então vamos até o final Nossa O bicho tá muito esquisito Ele tá muito mais cartão Parece a versão Butch Bad dele Tá ligado? Olha É muito esquisito Estranho pra caralho Olho vermelho .ez ali embaixo Do ícone Tá lindo de morrer Só que não Tá uma bagunça Visual esse mod Tá ligado? Não tô entendendo nada Eu só tô focando nas setas Porque por mais que a ideia Seja bacana De você colocar a máquina De fundo Ó Tem até o painel Pra você ver O que é a máquina No caso Igualzinho do jogo Mas tipo Cara Tá uma surúbia Desgraçado Isso aqui Oh shit A música agora Ficou um pouco Mais interessante Só que eu tô vendo Uma chumbada De fundo Parece que alguém Tá tipo Lambendo o microfone Não é pra isso Que o microfone serve Pra algumas pessoas Pelo menos não é Pra outras Eu não questiono não Nossa As notas tão muito estranhas Tipo O boyfriend Ele canta outra nota Só que tipo A nota continua a mesma Tá meio esquisito isso aqui Tá uma bagunça Essa porra Esse mod é uma bagunça Adorei É uma bagunça Amei isso aqui É trashzão Assim que pai gosta Isso Berra mais Berra pra mim Berra pra nós Vai Ele chumbando Eu não tô Tancando Ai caralho Que mod toscão Adorei isso aqui Será que tem Tela de morte Ele vai ficar Me chumbando Por 10 segundos É sério isso Parabéns Meus parabéns Adorei isso aqui De coração Tá ligado Meus parabéns Tá espetacular Tá ligado Tá espetacular Inclusive eu nem cheguei a ver o Storm Mode No caso se tem alguma coisa interessante Uma imagem diferente Eu não sei Tá ligado Ah tem sim Tem a imagem da fábrica de brinquedo Versus Hugwug Pops Chase No caso a perseguição da Pops Mas a Pops não persegue Então foda-se Ah legal Bacana Crachou o mod Bom senhoras e senhores Por fim O último mod Que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui Se trata do Hug Hester O que que acontece Uma pessoa decidiu fazer aí Uma versão 2 aqui Desse mod Fanmade Tá isso aqui não é oficial E ele colocou uma segunda música Uma segunda fase da música Tá ligado Então Eu não vi isso aqui Eu vou ver agora com vocês Eu achei bem interessante a ideia Dessa parada E obviamente que eu vou aqui No Storm Mode Pra ver a baga Nossa na verdade Tem duas novas Run Week Carai Tem uns bagulho interessante aqui Venti Howie É o nome da semana ali em cima Ok Então aparentemente temos Cinco músicas novas Tá ligado Play Runtime Play Ball Enfim Vamos dar uma conferida Nisso aqui Porque agora eu tô curioso Pra caralho Tá ligado Vamos lá Partiu Não sei se vai ter alguma cutscene Ou se vai ser a mesma música Não parece ser a mesma música Tá ligado Como a primeira vocês já viram Várias vezes aqui Eu vou pular essa música E vamos partir direto pra segunda Bora lá Bom senhoras e senhores Encerrei aqui a primeira música Então vamos partir agora Pras outras Porque agora vem a parte louca Do bagulho Então vamos dar uma conferida Então tá bom Vamos ignorar o fato Que eu acabei de tocar A primeira música de trouxa E vamos direto aqui no Freeplay Porque eu acho que esse é o meme Dos bagulho Tá ligado Tem que acessar as músicas aqui Pelo Freeplay Ó, pelos ícones Parece que tá bem interessante Cara, então Vamos lá Pelo visto Não tem modo hard Dessa música, tá Então vou tentar entrar no normal Pra ver se o bagulho Não vai crachar Entrou Tá, então tem que entrar No modo normal Senão vai dar ruim Tá ligado Pau no cu do Storm Mode Ignora o Storm Mode Senão vai dar merda Tá ligado Então vamos lá Segunda música Bora Pera aí Essa aqui é a música Do Hug? Ah, não Eu vi nota preta, velho Vai ter nota armadilha Aqui, né, mano? Ah, agora sim Tá, aquele começo Eu tava achando bem bosta Agora Ah Eita porra Tá Pelo visto Parece que só tem nota preta Pra ele Então eu não vou ter Nota armadilha Deus te ouça, jogo Pelo amor de Deus Oh Tá porra, velho Agora fodeu pra caralho, né Namorada ficou em choque E o namorado também Assim que eu gosto de ver Caralho, mano Ai Anota Anota Nossa, o que aconteceu Quando eu acertei a nota? Eu acho que eu perdi um pouco de vida Ah, menos mal Se eu não morro direto Então tá safe Nossa Oh, gostei Gostei, gostei Gostei pra caralho Pro bagulho também Olha o tanto de nota Calma aí Quando chegar aquelas notas Eu paro de apertar Foda-se Oh Ai, eu apertei sem querer O que que tá acontecendo, mano? Que porra é essa? Tá ligado? Ok Passou Passou Oh, shit As expressões do namorado Eu tô adorando, velho Que massa, velho Oh Ok, recuperei minha vida Pau do suco, seu otário Acho melhor você escorrer, né Mas tudo bem Pode ficar aí Tá safe Ó o ícone dele lá embaixo Tá muito foda Também sei fazer jumpscare Acabou Ok Essa aqui foi a mais interessante Teve umas partes que eu achei Meio sem nexo ali no meio Tá ligado? Meio mal cantada Mas enfim Nossa, o fundo ficou até vermelho, velho Aqui vai ficar louco, velho Vamos na play agora Vamos na play que eu quero playar, velho Bora Bora, partiu Isso aqui vai ser louco Ah, não Pela velocidade do bagulho Eu já não gostei do que eu vou ver aqui Meu Cristo, velho O olho dele tá vidradaço, mano Cheirou muito pó de giz, velho Olha o bagulho ali embaixo Os ícone, velho Tá tremendo mais do que a porra De um maluco com... Ai Cara, deu um mini zoom Desculpa Tô me assustando Ai, caralho Para Oxi Não tô enxergando direito Nossa, é bagulho estranho Meu Cristo Tá, vou ter que macetar A porra das setas Foda-se Tá, então agora o meme vai ser que vai ficar dando uns uns escrotos Ah, como que isso é justo, o jogo? Mas tudo bem, não tem problema Por enquanto eu tô tankando, velho Ele travadão, mano Ele travadão pra caralho Não tem nem animação, velho Nem o namorado tem animação, tadinho Tá faltando umas animações aqui e ali Mas eu tô gostando da ideia Será mais legal se ele estivesse, tipo, correndo Sei lá Uou O quê? Ah, não Não, se vier esse pra cima de mim Eu vou xingar muito esse jogo, velho Ah, tá Eu ia xingar muito a mãe desse jogo agora A mãe, a tia, a irmã, todo mundo Nossa Senhora Meu Deus Vai, numa mão só, vai Uou Berra Gemidão Ele travadão tá muito engraçado, desculpa, velho Não tô conseguindo tankar Uou Nossa Senhora O maluco jogou um monte de set, foda-se Ué Ah tá Achei que o tempo ia acabar e ia continuar a música, velho Do... Tá, isso aqui foi horrível Foi horrível isso aqui, né, ligado Vamos na próxima aqui, que é Play Runtime, tá Eu achei ridícula aquela música Mas tudo bem, não tem problema Você tá meio... Você tá meio perto demais da minha cara Ah, entendi, entendi agora Tá, então agora, no caso, ele tá correndo do bicho, velho Mas é a mesma música Nossa Só que tem mais nota, essa porra Eu acho que eu vou ver a... Ai, caralho Nossa Senhora Eu sei que eu não vou passar nem fudendo, velho Passei Por que que acabou tão rápido, velho É 5 segundos a porra da música, velho Essa música aqui é boa Essa última que foi boa É, parece que a última não tem, gente A não ser que tenha outra dificuldade Deixa eu dar uma conferida aqui Pois é, senhoras e senhores Aparentemente não temos a última música disponível aqui Eu tentei nas outras dificuldades Não deu certo Não foi, tá ligado Paciência O que importa agora é a gente chorar, tá ligado Inclusive, deixa eu ver se tem alguma tela de game over diferente nisso aqui Eu sei que ele utiliza o primeiro mod como base Mas sei lá, vai que tem, tá ligado Não sei nem como passar dessa merda, velho Um bagulho frenético de uma vez só Nossa Desculpa, foi muito tosse Foi muito tosse Pior que tem mesmo, velho Caralho, que foda, mano Muito foda Amei isso aqui Foi qualidade espetacular, tá ligado Valeu a pena essa porra Não sei porque eu entrei na primeira música de novo Eu acho que eu sou meio cabaço Tá, provavelmente se você for no modo normal No Storm Mode Você consegue tocar tudo, tá ligado Se eu mudar a dificuldade aqui Eu acho que eu vou quebrar o jogo, tá ligado Mas enfim É isso, senhoras e senhores Esses foram os modos do Hug aqui Eu sei que não são todos Mas foram os que eu juntei aqui E basicamente eu acho que valeu a pena Pra gente pelo menos ter uma noção aí melhor De como são essas paradas aqui Como são as batalhas aqui Contra esse boneco do Satanás Dentro do jogo Eu não sei mais o que eu tô falando, tá ligado Tô confuso Vamos encerrar esse vídeo logo, velho Enfim, senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu gostei muito aí De alguns modos que eu joguei Outros eu achei tosco pra cacete Mas fora isso, tá ligado No final das contas valeu a pena E novamente Se você ainda não assistiu o meu vídeo aqui nesse canal Sobre o jogo Pops Playtime Assiste lá Porque o bagulho ficou muito bom E muito engraçado, tá ligado Garanto que você não vai se arrepender Sei que ficou quase uma hora de vídeo Mas é uma hora de puro lazer E puro sofrimento Pra minha pessoa E lazer pra vocês Vocês entenderam, né Mas enfim, senhoras e senhores Deixem um like nesse vídeo aqui Se vocês gostaram dessa parada Comentem embaixo o que vocês acharam E se inscrevam Se vocês não estão inscritos aqui Pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Vou ter que exorcizar aquela pelúcia ali atrás E a gente se vê no próximo vídeo Tá, um beijo Valeu, falou, até mais E... Tchau 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 Tchau